Olá, muito bom dia. Começou mais uma edição do Jornal Tambor. Hoje, dia 23 de janeiro de 2023, de 2024, a gente segue agora os principais destaques dessa terça-feira, dia 23 de janeiro. Eu aproveito também para convidar vocês, se não for inscrito em nosso canal aqui no YouTube, aproveite para se inscrever, ative as notificações, Jornal Tambor, de segunda e sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta Jornal Tambor. E olha só, o Jornal Tambor de hoje traz como destaque, em São Luís, a qualidade do ar atinge níveis de emergência diariamente. Concentração no mercado de cenizas atentua desigualdade na cidade e no campo. Lula oficializa, levando ovos que o ministro da Justiça e Segurança Pública. Governo Federal anuncia política industrial com investimentos de 300 bilhões de reais. E hoje, no Beleza de Prova, vamos falar sobre os direitos indígenas. Tudo isso você vai conferir hoje no Jornal Tambor, edição 23 de janeiro de 2004. Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Olha só, a gente começa falando sobre uma rede de apoio formada por amigos, públicos e comunidades que está mobilizando para recitar o espaço Casa d'Arte, após o inciso, gente, ocorrido no último dia 5 de dezembro. Na Casa d'Arte, um importante espaço da ilha de São Luís, são realizados eventos artísticos e culturais, além de realizar e abrigar diferentes trabalhos sociais e também ambientais. O prejuízo causado pelos ladrões em dezembro foi significativo. Foram levados vários instrumentos musicais, caixas de som, vários cabos de som, microfones, ferramentas e uma lixadera industrial também foi levada pelos ladrões. Máquina fotográfica, projetores de luz, cabos de força, filtros de linha, exceções, tritadeira elétrica foram também um dos itens levados pelos ladrões. liquidificador, fogão, botijão de gás, ventiladores e roupas de cama. Neste mês de janeiro, foi compartilhada o Estado Casa uma lista para apoiar o retorno das atividades do espaço, reforçando o propósito coletivo que sempre impulsionou o projeto. Os interessados podem colaborar, se você quiser colaborar, por meio de uma lista disponível na Casa Freitas, no bairro da Poama, em São Luís, em nome de Luzelice Macedo Martins. Colabore e apoie. E quem também quiser dar através de PIS, basta colocar A gente passa agora trazendo uma notícia muito violenta e triste, olha só. Na madrugada da última segunda-feira, dia 22 de janeiro, um grupo criminoso atacou indígenas da etnia Tapó, no Maranhão. Foram vários tiros de arma de fogo, ameaças a lideranças indígenas e destruição do carro do Conselho de Gestão de Tapó. Essa grave situação ocorreu dentro da terra indígena Alto Curiatu, na área de proteção Muritirenda. Há anos, o Conselho de Gestão de Tapó denuncia as violações de direitos humanos, ataques e assassinatos de lideranças. No entanto, as respostas do Estado têm sido insuficiente para frear atos de crueldade ao longo dos últimos dez anos. Jornal Tambor, jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Olha só, agora falando sobre poluição do ar aqui em São Luís. Em São Luís, a qualidade do ar atinge níveis de emergência diariamente. Somente em 2022, foram 589 vezes. E isso se dá pela clima de carvão mineral na termelétrica de Itaqui e também por causa da mineração aqui na cidade. E a contaminação não é só do ar. As águas também apresentam níveis de muitos altos de metais pesados. A reportagem que você confere agora é de Marcelo Cruz e Márcio Jonta, da TV Brasileiro de Estado. A gente vive uma calamidade ambiental, resultante da queima de um milhão e meio de toneladas de carvão mineral por ano, segundo os estudos de impacto ambiental por Eneva, Alumar e Vale. Nessa ordem de intensidade, principalmente a Eneva, mas também de forma expressiva Alumar e numa menor escala Vale. Que resultou em ultrapassagem dos padrões de qualidade do ar num nível sem precedentes no país. Essa poluição do ar, você não emite só os gases tóxicos, o dióxido de enxofre, o óxido de nitrogênio, o ozônio que surge na atmosfera a partir da emissão desses outros gases, mas você também emite, quando queima carvão mineral, metais pesados e compostos voláteis orgânicos, ambos nocivos à saúde. Essa emissão de metais pesados fez com que a Bahia de São Marcos, hoje, tenha pelo menos sete metais pesados acima dos limites permitidos pela resolução do CONAMA, que trata da matéria. Nós tivemos aqui só ultrapassagem do padrão de nível de emergência, que é o pior de tudo que existe, de todos os padrões ambientais, 589 vezes em 2022. Só para comparar, São Paulo não entrou em emergência nem uma vez em 2022 e nem em 2021. Então, o que está acontecendo aqui é uma coisa que não é comum, não acontece em outros distritos industriais, é uma coisa que está acontecendo localmente. O que inicialmente era um problema mais focalizado, poluição do ar na parte sul da ilha de São Luís, quando você passa para a contaminação das águas, isso se torna um problema regional, vamos dizer assim, englobando um número de municípios muito grande, amplia a população atingida. Os efeitos também sobre a saúde, as doenças que são causadas pela contaminação por metais pesados, também são de médio e longo prazo. O padrão brasileiro de emissão de dióxido de enxofre é de 125 microgramas por metro cúbico, que já é um padrão muito permissivo. A OMS recomenda, desde 2021, 40 microgramas por metro cúbico, ou seja, três vezes menos do que o que é permitido aqui. A gente teve, em 2022, algumas estações com média em 24 horas de até 11.701 microgramas por metro cúbico de dióxido de enxofre. Isso equivale a 93 vezes, o número é isso, 93 vezes, 9.300% acima do padrão em vigor no Brasil, que é de 125. E especificamente para dióxido de enxofre, nós temos estudos científicos que mostram que para cada um micrograma que aumenta no ambiente, nós temos um aumento da mortalidade de 5,2 pessoas por cada milhão de pessoas atingidas. Consequência disso, de 2008 a 2018, se a gente olha as mortes por neoplasia, somadas às mortes por doenças respiratórias, nós saímos de um patamar em São Luís de 875 mortes para 1.640 mortes, um crescimento de 87%. Então, esse crescimento da atividade industrial aí, a partir do, especificamente, o início de operação da termoelétrica em 2013, a ampliação das operações da LUMAR em 2004, começando a funcionar em 2005, 2006, e o crescimento das operações de minério de ferro conjugado à retomada da produção de pelotas de ferro em São Luís, doenças respiratórias já é a quarta causa mortes que nós temos aqui em São Luís. E isso tudo de forma silenciosa, as pessoas não sabem que isso está acontecendo. Sobre os impactos que já existem, nós precisamos de monitoramento epidemiológico dessas populações, das populações mais afetadas, que são trabalhadores do Distrito Industrial e as comunidades da parte sul da ilha de São Luís, que sofrem mais os impactos. Precisamos de um monitoramento permanente, já que já temos contaminação identificada em estudos científicos dos frutos do maio, das águas da Baía de São Marcos, um monitoramento permanente dos órgãos ambientais sobre essas águas, fauna aquática. É necessário também uma transparência maior dos dados ambientais, o que existe hoje é insuficiente. Nós não temos acesso aos dados históricos, só os relatórios mensais são divulgados. E mesmo assim, por conta de uma investigação do Ministério Público, isso tem que estar disponível para a sociedade. As licenças ambientais que já foram concedidas, acho que elas têm que ser revistas, ajustadas. A área ambiental hoje, ela está, vamos dizer assim, conduzindo essa fiscalização do que está acontecendo no Distrito Industrial sem um plano de voo, sem relatórios de monitoramento mais efetivos. E enquanto isso não for modificado, nós vamos assistir diariamente pessoas morrendo prematuro e dolorosamente em função dessa situação. Jornal Tambor Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Jornalismo feito no Distrito Industrial De volta, a gente vai acabar dizendo a reportagem, falando sobre os níveis elevados da poluição do ar daqui de São Luísa. A gente volta atualizando a vocês sobre o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. O ACM Rony Lessa, apontado como executor da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, tenta fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. E no âmbito dessas tratativas, seria revelado aos agentes o nome de envolvido no crime que tem foro privilegiado. A informação foi confirmada na segunda-feira, dia 22 de janeiro, pela polunista Juliana Dau-Priva, do site ICL Notícias. Agora sobram especulações sobre quem seria essa pessoa. De acordo com a matéria, Lessa estaria muito perto de fechar o acordo com a PS e os policiais, que temem aí que o vazamento de informações a respeito do seu depoimento e das próprias investigações atrapalhem a assinatura do acordo. Por isso, ainda estão tudo mantidos sigilos sobre o nome do revelado pelo ex-TEM. As tratativas estariam na fase de validação de declarações do matador. Uma vez confirmadas as informações dadas por Lessa, o acordo ainda dependerá de uma homologação no Superior Tribunal de Justiça, atualmente defendido pelos advogados Bruno Castro e Fernando Santana. Lessa pode ter que trocar de defesa, uma vez que o escritório que o atende já declarou que não faz acordo de delação premiada. Jornal Tambor, jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Olha só, pelos direitos dos povos das águas-matas, campos, savanas, florestas e festões, o Grupo de Trabalho de Comunicação da Articulação Agro-É-Fugo realiza de 25 a 28 deste mês de janeiro, em São Luís, o primeiro Encontro Nacional de Comunicação Popular. O encontro vai reunir certas dificultas representantes de organizações e comunidades tradicionais do Cerrado, Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica do Campo e também da cidade. O objetivo, gente, é traçar perspectivas sobre injustiças climáticas nos territórios, comunicação enquanto ferramenta de luta, segurança digital e também capacitação. Também será elaborado um edital para o concurso de produção audiovisual sobre denúncias e anúncios em torno da temática de incêndios. O edital vai ser lançado no mês de fevereiro pela Articulação Agro-É-Fugo. A gente passa a trazer mais uma reportagem, agora falando sobre reindustrialização. O governo federal anunciou política industrial com investimentos de 300 bilhões de reais até o ano de 2023. O programa Nova Indústria Brasil busca conciliar maior produtividade, criação de empregos e menor impacto ambiental. Mais detalhes vocês contarem agora com a locução de Douglas Marcos da Rádio Brasil de Fácil. Vamos ouvir. Obrigada. O governo federal apresentou, nesta segunda-feira, dia 22, o texto da Nova Indústria Brasil, a política que pretende dar força ao processo de reindustrialização do país. Foram anunciados investimentos de 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026, visando o crescimento sustentável e com inovação da indústria nacional. Os valores serão geridos pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e também pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos, e pela EMBRAPI, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Haverá, inclusive, linhas específicas não reembolsáveis, ou seja, os tomadores de recursos não precisarão ressarcir os financiadores. A proposta apresentada prevê seis missões com o objetivo de fortalecer a indústria nacional até 2033. Elas tratam das cadeias agroindustriais, da indústria da saúde, de infraestrutura, transformação digital, transição energética e soberania nacional. Os anúncios foram feitos durante a segunda reunião do CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, e reúne representantes do governo e entidades da sociedade civil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na apresentação do plano. Temos mais três anos pela frente, e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos três anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. A nova política pretende estimular o desenvolvimento produtivo e tecnológico, ao mesmo tempo em que fortalece a competitividade e promove a criação de melhores vagas de emprego. Está prevista, por exemplo, a renovação do maquinário de diversos setores, isso para garantir melhor produtividade e menos impacto ambiental das atividades. A alocação dos recursos vai ser definida de acordo com quatro eixos, ganho de produtividade, projetos de pesquisa e inovação para desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade e incentivos para acesso ao mercado internacional. Também haverá o incentivo por meio de compras públicas. Dois decretos assinados prevêem áreas que darão preferência a produtos de origem nacional, no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Além da criação da CICS, a Comissão Interministerial de Compras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai determinar ampliações na margem de preferência para produtos nacionais reciclados, recicláveis ou biodegradáveis. Aos integrantes do Conselho, ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, Lula afirmou que os investimentos de 300 bilhões de reais anunciados devem levar um alívio aos setores produtivos. A capacidade de produção que vocês tiveram é uma lenda que a gente pode sair do patamar que a gente se encontra e dar um salto de qualidade. Para isso, é importante que a gente volte a ter uma política industrial inovadora, uma política industrial totalmente digitalizada, como o Unes e de hoje, e que a gente possa superar, de uma vez por todas, esse problema do Brasil nunca ser um país definitivamente grande e desenvolvido. Nós estamos sempre, sempre na beira, mas nunca chegamos lá. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. A gente vai para o Rádio Intervado, logo mais a gente está de volta com mais notícias e informação. Lembrando que hoje, no Dias de Troja, vamos falar sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra os indígenas e defesas de seus territórios sagrados. Daqui a pouquinho a gente vai tratar sobre essa questão logo mais. Bom dia para a Nízia e Silva, acompanhando a gente direto de Paulista, Pernambuco. Obrigada, Nízia, pela audiência aqui junto conosco, dando uma ótima atenção para todos e todas, e todos. Os altos marmorais, Emílio Azevedo também, Daniela e Luiz, Regiane Galeno, também junto com a gente aqui. Lídia, participando aqui no chat. A gente volta, daqui a pouquinho, em intervalo. Jornal Tambor, jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Bancários e bancárias do Estado do Maranhão. Próximo dia 27 de janeiro, iremos realizar o nosso primeiro encontro dos bancários de 2024. Nesse dia, iremos debater um tema muito importante para a categoria, que será a redução da categoria bancária, o aumento da bancarização e a precarização do trabalho. Na parte da manhã, terá dois palestrantes para discutir esse tema. Doutor Zagallo, que é advogado de sindicato, que fará uma abordagem mais jurídica do tema. E doutora Érica, do Ilaese, que fará uma abordagem mais política e econômica. Na parte da tarde, iremos ter uma palestra com o psiquiatra para falar sobre o adoecimento mental, em alusão ao janeiro branco. E logo após, teremos a Assembleia de Prestação de Conta, 16 de 2023, do Sindicato dos Bancários do Estado. E depois, para finalizar o encontro, teremos apostos, delegados de caixa, Portanto, será um dia de suma importância para a categoria bancária do nosso estado. Iremos dar o início, dar o contapé inicial da campanha salarial desse ano de 2024. Sua participação bancária é muito importante. Venha participar e venha construir conosco essa luta. Um forte abraço a todos e aguardamos todos e todas nesse grandioso dia, aqui na Série Administrativa do Sindicato, na Rua do Sol, em São Luís do Maragão. Sou Guilherme Zagala, advogado do Sindicato dos Bancários. Quero convidar você a participar do primeiro encontro estadual de 2024 da categoria bancária, que vai acontecer no dia 27 de janeiro, a partir das 9 horas, na Série do Sindicato, onde vamos conversar sobre a precarização trabalhista que vem acompanhando o aumento da bancarização. Venha participar do primeiro encontro estadual de 2024. A volta às aulas está chegando! E o Estefem tem uma boa notícia para os papais e as mamães. Na Escola Ciranda do ABC, filhos de associados do Estefem tem desconto especial nas mensalidades. Você não ouviu errado! Na Escola Ciranda do ABC, a mensalidade do seu filho tem um desconto especial. Fale conosco através do contato noventa e oito nove oitenta e dois setenta e três dezoito meia três. Estefem, um sindicato forte na defesa dos ferroviários e portuários. Gestão metanoia! Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranel a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. De volta com a nossa programação, onze horas e trinta minutos agora. Bom dia para a Rosana, comentando aqui um absurdo, né? O que aconteceu em São Luís na noite passada, essa violência contra os motoristas, né? Violência no transporte coletivo. A gente fica triste, né? A gente fica triste de tudo isso. O José Carlos Almeida também assistiu a gente, comentando, acompanhando direto de Acai Lândia. José Carlos, obrigada pela participação, querido Sandra Coutrin, também participando aqui no chat. A gente traz mais informações. Olha só, na próxima sexta-feira, dia 26 de janeiro, a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Estravo realiza o seminário Trabalho Estravo Doméstico, discussões sobre o trabalho, análogo à escravidão e gênero. O evento vai acontecer das duas às seis da tarde, no auditório Juiz Ari Rocha, no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª região, localizado na Avenida Vitorino Freire, no barco Arelinha, aqui em São Luís. A atividade faz alusão ao Dia Nacional do Combate ao Trabalho Estravo, instituído no dia 28 de janeiro de 2009, para homenagear auditores fiscais do trabalho e motoristas que foram assassinados durante a inspeção para curar demíncias de trabalho escravo em fazenda de Minas Gerais. O episódio, que ficou conhecido como Chacina de Maí, durante o evento, será realizado a assinatura do Terceiro Plano Estadual para Erradicação do Trabalho Estravo no Estado do Maranhão. O plano visa implementar ações de prevenção, repressão, informação, sacacitação e recessão social de trabalhos resgatados, trabalhadores resgatados de situações análogo ao trabalho escravo. Também, no evento, será realizado o lançamento de cursos sobre o trabalho escravo para capacitação de agentes públicos e apresentação de trabalhos acadêmicos sobre o trabalho doméstico. Jornal Tambor Jornal Tambor Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Olha só, a gente segue trazendo a última reportagem deste bloco antes do nosso dedo de prosa, lembrando que a gente vai falar hoje sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra indígenas e também defesa de seus territórios sagrados. Daqui a pouquinho a gente vai estar na companhia de Auri Denis Marcos, que também participa hoje conosco, é a Rosa Primibé, falando sobre este assunto. A gente traz a última reportagem do bloco. Olha só, a concentração no mercado de felices acentuou as desigualdades na cidade e no campo. Cerca de 40% das caminhas vendidas no mundo são provenientes de apenas duas empresas. Mais detalhes sobre essa questão, você confere agora com o Douglas Marcos. O aumento da desigualdade no Brasil e no mundo está ligado ao crescimento do poder que é exercido por algumas empresas sobre setores cruciais da economia, como a produção de sementes. Desde 2020, duas grandes companhias, a Bayer da Alemanha e a Corteva Agriscience dos Estados Unidos, controlam 40% do mercado desses insumos essenciais para a produção de alimentos. Em 1996, elas dividiram essa mesma fatia do mercado com outras oito concorrentes, que acabaram sendo incorporadas ou perderam espaço no segmento. Os dados sobre a concentração do mercado de sementes foram elaborados pela organização ETC Group e estão no relatório Desigualdade SA, que foi divulgado no dia 15 pela organização internacional Oxfam, que reúne informações e análises sobre o aumento da discrepância social entre ricos e pobres no mundo. Segundo a Oxfam, a riqueza dos cinco mais ricos dobrou desde 2020. Ao mesmo tempo, 60% da população global, ou seja, cerca de 5 bilhões de pessoas, ficaram mais pobres. Isso aconteceu em parte por conta da concentração do poder de poucas e determinadas companhias sobre a agricultura, por exemplo. Os economistas explicam que se a semente está mais cara, a tendência é que o produto fique mais caro também. O aumento de preço dos alimentos prejudica principalmente os mais pobres, que comprometem uma fatia maior da renda com comida. Aumenta, portanto, a desigualdade. Vale lembrar que as grandes fornecedoras de sementes transgênicas cobram royalties de agricultores se eles usam parte da produção cultivada com sementes compradas em um ano para semear no ano seguinte. E isso cria um custo extra. Além disso, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra alerta que sementes transgênicas, diferentemente das naturais, são pensadas para gerarem uma colheita cada vez menor quando replantadas. E isso obriga o agricultor que as utiliza a comprar sementes novas todos os anos. Uma das sugestões do MST é fortalecer o papel da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, no fornecimento desses insumos e também na produção de sementes naturais pelos próprios agricultores, as chamadas sementes crioulas. Essas sementes são coletadas em cada lavoura para abastecer a lavoura seguinte. É um trabalho manual e difícil, mas que, de acordo com o movimento, ajuda a manter os agricultores independentes da indústria e a garantir sementes saudáveis e mais baratas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Quero essa última nota do bloco. Agora falando sobre a nomeação. A nomeação do presidente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oficializou a nomeação de Ricardo Lewandowski para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir do dia 1º de fevereiro. O futuro ministro da Justiça escolheu ao menos três nomes para a sua equipe. Manuel Carlos de Almeida Neto para o cargo de secretário executivo, Ana Maria Neves para a chefia de gabinete do ministro e Mário Sarrubi para o cargo de secretário nacional de Segurança Pública. Lewandowski se tornou ministro no Supremo Tribunal Federal em março de 2006 e se aposentou em abril de 2003 e um mês antes de completar 75 anos de idade máxima para o curso. Na função de ministro, na função de ministro, ele, o encontro, né, de Lewandowski, opa, Daqui a pouquinho a gente volta mais sobre essa nomeação de Lewandowski e no ministro do Ministério da Justiça mais detalhes daqui a pouquinho. A gente passa agora para o vidro de prosa da agência Tambor. Jornal Tambor Jornalismo feito no Maranão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Olha só, já estou aqui na companhia Marcos e também da Rosa que nos devem com a gente no poder de prosa. Bom dia, Aurelis, bom dia, Rosa. Bom dia. Bom dia, querida. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes que acompanham a agência Tambor. Tudo bem? Ótimo, Rosa. Obrigada pela presença, Aurelis, também. Eu vou apresentar vocês para a nossa audiência aqui, que estão nos acompanhando. Lembrando que essa live não vai estar disponível, então podem compartilhar muitas vezes que vocês quiserem. Compartilhem muito, dá like, também tem vídeo. aproveitando e se inscrever em nosso canal. Olha só, hoje, dia 23 de janeiro de 2023, de 2024, e o nosso vídeo de prosa é com a Rosa Trimibé e Aurelis Marcos do Grupo de Trabalho de Educação Escolar Indígena. Hoje o assunto é sobre os direitos indígenas, mais especificamente que a gente vai tratar sobre a audiência pública indígena, realizada no dia 18 de janeiro no município do Maranhão de Itaí, Pava do Grajaú. A pauta discutida, gente, foi sobre a educação escolar indígena, proteção territorial, meio ambiente e educação ambiental, saúde indígena, segurança pública. O Conselho Estadual dos Direitos Humanos do Maranhão, com o apoio de várias entidades, se realizou o exemplo. não é isso? Rosa, Aurelis, e eu queria justamente que vocês começassem a falar sobre a audiência, o objetivo, o que foi realmente de forma mais detalhada tratado no evento, então fique à vontade. Vocês estão escutando bem? Me escutando? Ótimo. Bem, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Saudações ao pessoal da Agência Tambor, grandes parceiros, um abraço cordial para a Rosa, aos ouvintes, e nós estamos aqui, fomos convidadas para participar desse diálogo, dessa roda de conversa com vocês. Nós até tentamos conseguir a participação de algumas lideranças indígenas que participaram, que são do GT, que participaram da audiência pública, mas nós tivemos muita dificuldade, em função da falta, da dificuldade de acesso à internet, e aí a gente tentou por todos os meses, mas não conseguimos, aí ficou definido que a Rosa participaria aqui comigo hoje dessa conversa, a gente também tentou a participação do Gil Derlan, do Gil do Cime, mas também em função de uma outra agenda que ele já tinha acertado, não deu, não foi possível ele participar, mas enfim, estamos aqui, vamos tentar dialogar, assim, nós presencialmente, nós não participamos da audiência, mas a gente, nós participamos de um grupo de trabalho que a gente chama de GT de Educação Escolar Indígena, que foi criado no ano passado, a pauta prioritária desse GT é a educação, mas a gente sabe que a demanda dos povos indígenas ela é enorme, e como é que surgiu essa ideia de fazer essa audiência pública, acho que é importante, Rosa, eu citar, no final do ano passado, nós fomos convidados para irmos ao, para participarmos de uma série de atividades do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e aí fomos, nós fomos pela Associação Guapé, porque a Associação Guapé ela faz parte da Comissão Permanente do Direito Humano à Alimentação Adequada do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e aí fomos, a gente não sabia se a gente ia ter espaço para fazer falas, mas a gente foi com essa expectativa, mas a gente também imaginava que, assim, uma das atividades lá era a própria reunião plenária do Conselho Nacional, foi a última reunião do ano de 2023, né, e aí também a gente não criou muita expectativa, porque não sabia como seria a nossa participação lá, né, foi eu e o Fábio, Fábio Timbira, né, que é ali da terra indígena, do território indígena geral do Toco Preto, do município de Itaipava do Graio de Valor, né, que o Fábio também faz parte da Aguapé, além de fazer parte do GT de Educação Escolar Indígena, né, fomos, né, e a gente teve a oportunidade de fazer as falas lá, né, tratamos os assuntos, além de questões quilombolas, a gente tratou também de, das questões indígenas, né, sobre esses aspectos todos, né, a violência contra os povos, a ausência de uma política pública de educação escolar indígena republicana, nós temos essa falha no Maranhão, né, nós temos ações, mas elas ainda estão muito além da necessidade que os povos necessitam, né, que tem direitos, né, falamos sobre todos esses aspectos, essas questões, né, e aí, como tinham, né, representantes de conselhos estaduais nessas atividades lá, do Conselho Nacional, né, mediante a nossa fala, foi o representante do Conselho Estadual, procurou o Fábio Timbira, o indígena Fábio Timbira, e propôs, né, em concordância com o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que fosse agendada uma audiência pública para ser feita lá, para ser realizada lá no município de Itaipava do Grajau, com as demandas de todos os territórios do Maranhão, né, e aí ficou acordado, dois dias depois ficou acordada essa data, o direitinho, o Fábio conversou com outras lideranças, a gente conversou, mesmo de Brasil, mas a gente conseguiu conversar com o pessoal do GT, e ficou acordada essa data, e foi em função dessa discussão lá na plenária do Conselho Estadual, Nacional de Direitos Humanos, é que surgiu a ideia de que fosse pautado, que fosse realizada uma audiência específica para tratar dessas demandas dos povos indígenas no Maranhão, entendeu? Voltamos, voltamos, né, para casa, eu não estou nem no Maranhão, eu não estou fora do Maranhão, né, mas enfim, ao voltarmos, né, para as nossas casas, a gente ampliou o debate com nossos parceiros, nossos diversos parceiros, né, e os indígenas fizeram uma mobilização junto com todos nós, né, e foi realizado, de fato, a audiência pública, o ideal é que tivéssemos mais lideranças indígenas, por exemplo, tinha uma previsão de que fossem outras lideranças, né, com apoio da FUNAI de Brasília, porque nós tivemos uma reunião com a FUNAI de Brasília, tanto com a FUNAI de Brasília, né, lá em dezembro, como com a CACADI, do MEC, né, sobre essas questões, né, em especial a questão da educação. Tinha previsão também de que, é, a priori, essa audiência seria, né, a gente tentou, né, em formato híbrido, mas infelizmente a gente não conseguiu, e aí isso dificultou a participação de, da própria presidência do Conselho Nacional, do MEC, da FUNAI de Brasília, né, e de ministérios públicos, entendeu? A gente foi procurado, inclusive, por Ministério Público Federal e do Pará, que perguntaram se poderiam participar, mas aí, em função da dificuldade do acesso, né, por meio híbrido, olha pela internet, que a gente teve essa dificuldade enorme, a gente não conseguiu, né, possibilitar a participação dessas, dessas, desses órgãos públicos, né, da própria defensoria pública, né, enfim, a audiência aconteceu, né, tivemos lá em torno de 100, 80, 100 a 120 lideranças indígenas de vários territórios, outros territórios conseguiram participar, né, com as lideranças dos dois grupos de indígenas que tem no município, a terra indígena geral do Tocu Preto, do povo Creponcateie, e a geral, a terra indígena Urucu Juruá do povo Guajajara, né, que foram os anfitriões lá da atividade, junto com a presidência do Conselho, por meio do doutor Antônio Pedrosa, né, para discutir essas temáticas, porque, assim, existem muitas demandas, né, e essas demandas, elas não são discutidas, pelo menos na nossa percepção, né, é da forma adequada, né, por exemplo, a parte da educação escolar indígena, esse, como é que surgiu esse GT, né, o GT de educação escolar indígena, né, foi criado no ano passado, em função de que a gente era procurado para que ajudássemos, né, algumas lideranças, alguns povos, para demandar ao Ministério Público Federal, a Sexta Câmara, né, ao Ministério Público Estadual, ao Governo do Maranhão, ao Governo Federal, MEC, FUNAI, né, em função do, falta de escola, falta de alunos sem escola, sem acesso, esse cara, por exemplo, nós temos um exemplo da terra indígena, Lagoa Cumprida, que tinha em torno de três a quatro aldeias que tinha mais de cem indígenas que não tinham acesso à educação desde 2007, né, olha a gravidade disso, né, isso foi uma discussão no ano passado, né, com a Secretaria de Educação, com a então secretária professora Leuzinete, né, teve uma reunião em São Luís com representantes dessas lideranças, dessas lideranças indígenas desses territórios, para apresentar toda a pauta, que é uma pauta, assim, imensa, imensa, né, e tem outros casos, por exemplo, agora mesmo, nós temos em torno de 40, 49 crianças e jovens na terra indígena Urucu-Juruá que não têm acesso à educação, estão sem acesso à educação, entendeu? Nós tínhamos casos, por exemplo, na terra indígena Urucu-Juruá, que no ano passado foi feita uma uma atividade para que eles pudessem ter acesso a documentos básicos, por exemplo, a questão da certidade de nascimento, quando a gente ficou sabendo que eles não tinham documento, a priori a gente achou que eram uns 10, depois a gente descobriu que não, que não eram 10, eram mais de 200, olha a gravidade disso, né, se você não tem um registro de nascimento, você não existe perante as instituições, né, e aí foi feita essa atividade em parceria com a promotoria de justiça no ano passado, se não me engano, no início do ano passado, e a Defensoria Pública ali de Grajaú, e foram mais de 500 documentos tirados, parte, metade disso aí foi de registro civil, gente, criança, adolescente, bebê, sim, mas também pessoas adultas, sem acesso a um documento básico, que é o registro de nascimento, né, então, assim, é um conjunto de demandas que a gente observa em pleno século XXI, que não haveria necessidade da gente ter essa situação, né, mas existe, né, existe, e é uma realidade cruel, né, enfim, o GT foi criado no ano passado, e a gente tentou reforçar em parceria com todos esses povos, e é importante a gente dizer também, que lá no grupo de trabalho, nós temos lideranças, né, de sete territórios, é, indígenas já demarcados, né, mais dois, povos de dois territórios em processo de demarcação, e também dois povos que não têm ainda território, que estão sem território, ou seja, nós temos um grupo de representatividade lá de onze povos, né, tem até mais de uma terra indígena dos Guajajara, tem a Lagoa Cumprida e tem a Urucujuruá, por exemplo, né, acho que, mas, em breve, a gente terá também a participação, penso eu, porque isso passa, né, pela anuência dos demais, dos Crenier, que estão já demonstrando interesse em participar e a gente entende que é extremamente importante. Para concluir essa primeira parte, eu queria só fazer um lembrete, Rosa, e a todos vocês, aos demais, que em 2008, acho que 2009, 2010, por aí assim, né, a gente criou um primeiro GT, né, lá atrás, né, e desse GT, por exemplo, que também tinha o mesmo objetivo, né, discutir essas pautas dos indígenas, essas várias deficiências nas políticas públicas, né, e resultado desse GT, que a gente tinha muito interesse, olha, é preciso fazer controle social, porque se não tiver controle social, essas políticas públicas não saem no papel, entendeu? E resultado daquele primeiro GT, que passou um determinado tempo, depois se encerrou, foi a criação do primeiro curso de licenciatura intercultural do Maranhão, voltado para povos indígenas, né, o curso realizado pela UEMA, eu me lembro que nós tivemos inúmeras reuniões com as três universidades, com o Ministério Federal, com a participação direta do SIN, e a gente fazia a seguinte explanação, gente, como é que os indígenas, para fazer uma licenciatura intercultural, tem que ir para Goiás, para Tocantins, isso não tem cabimento, no Maranhão nós temos três universidades públicas, uma estadual e duas federais, o IFMA e a UFMA, então a gente argumentava isso, isso não tem cabimento, não tem sentido, as universidades do Maranhão precisam trabalhar isso, as pautas dos povos indígenas, atender essa demanda. Então foi a partir da discussão do primeiro GT lá atrás, que nós tivemos, que foram, inclusive, a turma formou agora em 2023, e também saiu o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta da Educação Escolar Indígena, a partir de uma série de discussões com o Ministério Público Federal, então nós temos esse termo de Ajustamento de Conduta, se não me engano ele é de 2012, olha como está antigo, praticamente são as mesmas discussões que a gente faz hoje, o TAC precisa ser cumprido, acho que 99% do que os indígenas cobram com relação à educação escolar indígena, está no TAC, que precisa ser cumprido pela Secretaria de Estado da Educação, para você ter noção de quanto essa demanda, ela é antiga, e continua, essas dificuldades imensas para todos os territórios. Então, são essas as primeiras observações que eu gostaria de fazer, e a gente fica à disposição para tentar responder, tentar dialogar sobre todos esses temas, e tentar aprofundar mais essa questão. Eu gostaria também de que a Rosa fizesse as suas observações, que eu acho que é importante, até porque eu acho que fica até mais interessante sendo falado pelos próprios indígenas, que sofrem na pele essas graves violações de direitos humanos no Estado do Maranhão. Exatamente, Aurel Denis, é exatamente isso que a Rosa fala aqui, falando sobre essa questão que são muitas as demandas como a Aurel Denis trouxe hoje aqui para a gente, é educação, é violência, então, são pautas importantes que são tratadas na audiência, já surgiram até algumas perguntas daqui a pouquinho, eu vou pro chat, mando suas perguntas e comentários. Rosa, queria, eu só fiz a fala, falando sobre a audiência, que tinha já no último dia de Rio de Janeiro, e também sobre a questão da educação, a Santa Aurel Denis e a Rosa, elas fazem parte do IGT, do Grupo de Trabalho de Educação Escolar Indígena, faz importante o trabalho sobre essa questão do acesso à educação da comunidade indígena. Rosa, se é vontade. Então, bom dia de novo, que bom estar por aqui. Então, essas questões, elas são muito repetitivas, a gente sempre está batendo nas mesmas técnicas, não aconteceu, não aconteceu, não está acontecendo, pelo menos do jeito que a gente gostaria que estivesse, então nós que somos os povos que estamos em luta por esses direitos, a gente está para ser um vigilante, afinal de contas, está sendo cumprido ou não está sendo cumprido, como estão e como está sendo a realidade dentro dos territórios dos povos indígenas. E, enfim, essa questão da educação, para começar, nós lutamos muito para fazer parte de nós, povos em retomada, Acroagamela, Tremembé, pessoal do povo Anapurumipurá, Cariucariri, Tupinabá, a gente estava e está ainda em luta por essa questão de assegurar o direito de nossos povos indígenas à educação e a fazer parte do conselho, do conselho de educação escolar indígena. E o que é que acontece? Uma morosidade, uma morosidade para que realmente os povos indígenas façam parte, participem ativamente das reuniões que, aproveitando, eu gostaria de dizer que, infelizmente, estão acontecendo quando acontece em forma de live, né? De live. O que é que a gente gostaria? Que acontecesse presencialmente para que a gente pudesse ficar muito mais à vontade para a gente falar de como é que está acontecendo isso nos territórios, como estão os nossos territórios, né? De que forma está sendo atendida essa educação escolar indígena. E aí, nós povos, até o momento, ainda não houve a posse do conselho, há mais de ano a gente está nessa luta, nessa peleja, né? E ainda não aconteceu, presencialmente, nós precisamos nos reunir, e está muito, e isso é só uma coisa, né? A gente ainda não tocou em outras situações que os povos reclamam, né? A questão que a própria Aurideine há pouco fez o comentário de ainda ter povo indígena, estudantes, né? Crianças, adolescentes que ainda não tenham acesso à educação, né? Ainda não tem. escolas que estão precisando ser construídas, ainda tem aquela questão do professor, né? Quem é que vai dar aula para o professor? É importante que seja esse profissional indígena, né? Que tenha passado por uma capacitação, né? Enfim. E aí, essa é uma questão que é muito grave, né? E a gente fica sempre lutando e buscando povo que não tem ainda o território demarcado e isso dificulta, porque, infelizmente, ainda há aquele argumento, se você não tem um território demarcado, se você não mora em aldeia, consequentemente, cadê? Não tem escola, né? Não tem escola, não tem um posto de saúde, que é uma outra questão, essa questão da saúde. Então, tudo, muita coisa não acontece, né? Não acontece. e por isso é importante esse GT e foi importante essa audiência onde eu lamentei não está, né? Para a gente também falar, né? Para a gente também colocar nossa voz em ação, nesse sentido do compromisso, né? De chamar para o compromisso, onde tiveram instituições que estavam lá para ouvir os povos indígenas, a fim de que essas demandas que não somente o GT, mas outras instituições também, né? Que estão ao nosso lado, junto conosco, está ali como aliado, nos ajudando nas manifestações, né? De dizer, olha, olha os direitos dos povos indígenas, olha os nossos direitos, vamos colocar em ação para concretizar aquilo que está faltando. Então, nós, povos indígenas, a gente lamenta muito essa morosidade, é como se, é um descaso, né? É um descaso, a gente lamenta demais, se entristece e se enraivece também, sabe? A gente se, se, fica chateado porque, é direito, aos direitos humanos onde estão, né? Onde é que está a justiça social? Onde é que está os direitos humanos? Então, é isso que a gente busca, é isso que a gente busca para que aconteça, de fato, aquilo que nós pretendemos dentro dos nossos territórios, né? Essa questão da demarcação das nossas terras, a agilidade nesse processo, nós estamos vendo aí a grande violência que os povos estão sofrendo, todo dia tem uma notícia dramática, triste, horrorosa, contra nós, povos indígenas, há pouco, domingo agora, o povo pataxó na Bahia, reivindicando seus direitos, né? Foi assassinado a indígena Maria de Fátima, Muniz, a nega, a indígena nega, por conta de que estavam lutando pelo seu território, o povo capó aqui dentro do Maranhão também, sendo ameaçado todos os dias, e não só o povo capó, mas todos nós, povos indígenas, porque quando um sofre uma situação dessa, todos nós estamos juntos, né? Porque o que pode acontecer com os capó, pode acontecer com qualquer um de nós, povos indígenas do Maranhão, e acontece, né? E acontece. Então, é uma coisa que a gente precisa estar a todo momento falando sobre essa questão de, da educação escolar indígena, da saúde, né? Que não é assistida como deveria, dos territórios, da demarcação dos territórios pela FUNAI. Então, a demanda é grande, a demanda é imensa, né? E nós estamos aqui para dizer que nós existimos e que a gente precisa ter os nossos direitos respeitados e assistidos. Exatamente, né? Como retratou a sua roda, a violência é constante. A gente sempre trata essas questões aqui no Jornal do Amor, né? E ver quanto isso é naturalizado hoje, aqui no estado do Maranhão, a gente se ocorre. É uma situação muito grave e que insucesso, né? Afinal de contas, nada é feito, né? A gente vê aí um crescimento exacerbado, né? Da violência contra as comunidades aqui no Maranhão. Eu estou aqui com alguns comentários que chegaram, Rosa, Auri Dênis, olha só, chegaram alguns comentários, a gente participando, Gisele Lã está aqui no chat, viu? Ele não foi estar presente, Rosa, Auri Dênis, mas ele está participando aqui junto com a gente, no chat. Obrigada, Gisele Lã, pela participação. A Madalena Borges também junto com a gente, a Regiane comentando, muito bom garantir esses direitos, né? Exatamente, direitos humanos, sobretudo, a Regiane Galeno também dando parabéns a essa iniciativa importante com a gente da Regiane, que também está conosco com a Daniela e Luísa e dizendo, né? Muito importante esse tipo de ações. E ela traz uma questão, Rosa e Auri Dênis, ela está perguntando, na verdade, quais as perspectivas, né? Depois dessa audiência pública realizada, importante essa pergunta. Obrigada, Dani. Fiquem à vontade aí para responder, Dani. A Auri Dênis e aí depois, em seguida, a Rosa. Lívia e Daniele, e os demais, né? É assim, a gente conversou, tivemos, inclusive, uma reunião antes, bem antes, com o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, com a participação de Lideranças Indígenas, né? Porque, assim, a preocupação é, ó, fazer uma audiência, em tese, é fácil, né? Não é uma coisa difícil, é fácil, né? Ou, pelo menos, é o menos difícil, né? Mas a nossa preocupação era o depois, né? Inclusive, o presidente do Conselho também nos relatou essa preocupação, gente, a gente precisa pensar no depois, né? Isso foi conversado, né? A priori, o que é que a gente tem em mente, né? E, conforme também a conversa que tivemos com o presidente, né? Do Conselho Atual Presidente. A ideia é que seja criado, né? Foi uma proposta que a gente fez para o presidente, que seja criado no âmbito do Conselho Estadual, é uma comissão ou um grupo de trabalho, né? Tem a lei que criou o Conselho, e lá eles têm as previsões, ou grupo de trabalho, ou comissão. Então, a ideia é essa, a ideia inicial, é que seja criada, né, essa comissão no Conselho, ou grupo de trabalho, para que, em parceria com o GT de Educação Escolar Indígena do Maranhão, né? Que tem essas representações, essas participações de vários territórios, de várias lideranças indígenas, né? Para que nós possamos fazer, né, o monitoramento, o acompanhamento desse conjunto de demandas, que não é assim, que não é simples, pode parecer simples, não é simples, né? É, na verdade, também um aprendizado para nós, né? O GT de Educação Escolar Indígena, nada mais é do que uma instância, um colegiado de controle social, né? Mas é fácil fazer isso? Não é fácil, mas isso, para a gente, também é um aprendizado, né? Esse próprio caminhar do GT, do primeiro, mas também desse segundo, é um aprendizado para a gente, né? Como é que a gente cobra o Ministério Público, né? Geralmente, as demandas do GT, eles vão para a Sexta Câmara, ou para as promotoria de justiça, porque nós temos tido dificuldade de ter acesso à instância do MPF no Maranhão. Existem reclamações, né? Mudou, nós tínhamos um outro promotor, aliás, um outro procurador, mas teve mudança, né? A gente ainda não teve nenhuma reunião com o atual procurador que trata, por exemplo, da questão da educação escolar indígena, especificamente da educação escolar indígena. Nós temos dificuldade, os índios reclamam que não tem tido facilidade no acesso, né? A gente precisa entender, Lívia, e hoje mais, que o Maranhão não é um Estado pequeno, é um Estado imenso, e não é fácil para essas lideranças indígenas saírem de seus próprios territórios, para ir a São Luísmo. Gente, não é fácil, Então, essa parte, essa parte de deslocamento, essa parte de facilitar o acesso ao Ministério Público Federal, por exemplo, é preciso acontecer, a gente precisa ter essa compreensão dos procuradores, no caso do procurador de São Luís, né? Então, assim, é nessa comissão, ou em parceria com esta comissão do Conselho, que a gente vai tentar avançar, fortalecer a discussão, o monitoramento e o acompanhamento dessa pauta. Mas é importante ressaltar mais uma vez que nós já temos diálogo com a FUNAI de Brasília, desde o início do GT, inclusive com funcionários concursados da FUNAI de Brasília, que estiveram conosco lá no primeiro GT, lá atrás, entendeu? Então, nós temos esse diálogo com eles, nós tivemos em Brasília em dezembro uma reunião com a coordenadora da CKD, que é o setor do MEC que trata disso, a Rosilene Tuxá, lá da Bahia, é uma indígena que coordena a CKD no MEC, atualmente, no Ministério da Educação, e há também a previsão de que nós tenhamos uma reunião presencial em São Luís, agora em fevereiro, foi esse o acordo que nós fizemos lá com eles, tanto com a FUNAI, com a COP, que é um setor da FUNAI que faz parte da CGPC, que é a Coordenação de Processos Educativos da FUNAI de Brasília, então, é provável que, pelo menos foi o que nós acordamos, que em fevereiro nós tenhamos uma reunião presencial, uma reunião de dois dias, onde vai ser convidado a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, Ministério Público Estadual, Federal, Defensorias Públicas, em tese, com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, será, a priori, a ideia que nós discutimos lá é um primeiro dia, reunião com as lideranças, né, indígenas, um segundo dia com os órgãos públicos, né, para tratar especificamente da questão da educação escolar indígena, que precisa urgentemente melhorar, inclusive a própria, a própria, o próprio setor da SEDUC que trata disso, existem muitas reclamações, né, existem muitas reclamações com relação a essa questão do atendimento da SEDUC, né, é preciso capacitar a equipe ou mudar, nós tínhamos antigamente uma outra funcionária pública que respondia pela educação escolar indígena no Maranhão, né, na SEDUC, na estrutura da SEDUC, mudou, e a gente escuta muita reclamação do atendimento que é inadequado, né, Então, é preciso resolver isso, precisa ter um atendimento humanizado no setor de educação escolar indígena da SEDUC, nós estamos em pleno século XXI, né, então, assim, são momentos, né, que irão ocorrer e que a gente espera que isso seja, que nós tenhamos avanços, né, o que é que a SEDUC vai fazer, quando, onde, como, né, qual é a programação para atender essa enorme demanda, que não é de hoje, não é do governo atual, né, isso já vem de longa data, né, então, mas é preciso a SEDUC agilizar isso, é fundamental que a SEDUC agilize isso, isso na parte, Elívia, da educação escolar indígena, quando a gente trata, por exemplo, uma das temáticas da audiência pública que foi realizada, é a questão ambiental, né, proteção dos territórios, né, a questão da educação escolar, da educação ambiental, né, então, assim, a parte, a parte da educação, da proteção dos territórios, nós temos, né, no âmbito federal, nós temos, né, o decreto 7.747, né, ele é de 2012, que instituiu a política nacional de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, então, assim, quais são as ações do governo federal para avançar essa pauta, essa política pública nos territórios, gente, o governo federal também precisa se mexer, precisa ser avançado, tudo bem, nós tivemos um governo, uma tragédia de governo que passou, graças a Deus, acabou, mas a gente precisa ter avanços nessa parte, né, a gente precisa ter avanços nessa parte, então, a gente também vai buscar um contato com o governo federal, mas também com o Ministério Público Federal, né, para tratar dessa pauta, né, nós temos também a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, né, se eu não me engano, eu peço até desculpa, parece que teve uma mudança agora recente, né, quer dizer, nós temos políticas públicas instituídas por legislações específicas, mas que, no caso do Maranhão, nem todos os territórios têm acesso a essas questões, a essas políticas públicas de Estado, eu vou citar um caso aqui, por exemplo, quantas, quantas, brigadas do Previo Fogo têm o maior território indígena do Maranhão, que é o território alto turiá sul do povo indígena Capó, não tem nenhum, tem cabimento uma coisa dessa? Não é aceitável isso, gente, né, nós temos vários territórios que estão ali em 31, 32 municípios, onde é que tem instituído uma política de educação ambiental, seja no aspecto da competência estadual, da competência federal ou da competência do município, porque as três instâncias têm responsabilidade. No caso do Maranhão, nós temos a lei da educação ambiental, nós temos a política estadual de educação ambiental, né, porque o que a gente observa, isso, inclusive, é uma cobrança dos povos Crepunca-Teie, dos povos Capó e de outros territórios, né, cadê a política de educação ambiental, né, a gente entende que essa política de educação ambiental é interessante, por quê? Porque ela contribui para que todos, não só o pessoal que está na zona rural, mas o pessoal que está na zona urbana, que proteger o meio ambiente, que proteger as árvores, as florestas, né, o território, é benéfico não só para povos indígenas, é benéfico para todo mundo, seja as pessoas que estão na zona urbana do município, sejam as pessoas que estão na zona rural, ou no quilombo, ou numa comunidade ribeirinha, ou no território indígena, então, assim, há muito preconceito contra os indígenas, e a gente acha que a política de educação ambiental contribui para humanizar um pouco as pessoas, para alertar as pessoas que deveriam ser parceiras na sede do município, com os povos indígenas, porque eles estão lá sofrendo, né, sendo perseguidos, sendo assassinados, sendo assassinados, né, sofrendo gravíssimas violações, e a gente cita aqui o caso dos Capó, né, que não é de hoje, né, que eles sofrem reiteradas violações de direitos humanos, ataques, e nada acontece, então, assim, nessa parte, tem a responsabilidade do governo do Maranhão, tem a responsabilidade do governo, dos governos municipais, e tem a responsabilidade federal, às vezes as pessoas citam assim, ah, sim, mas isso aí é federal, gente, é federal, entre aspas, os índios não estão em Brasília, os Capó não moram em Brasília, eles moram no Maranhão, no estado do Maranhão, os Tremembé não moram em Brasília, os Crepum não moram em Brasília, os Crenê não moram em Brasília, os Guajajara não moram em Brasília, os Gavião não moram em Brasília, os Cricati não moram em Brasília, é no município, é no estado, então tem uma série de responsabilidades que passam pelo município, pelo estado, e pelo governo federal, e que precisam ser cumpridas, né, e isso é urgente, isso é urgente, isso deveria ser pauta de todos os meios de comunicação, onde é que nós temos áreas ainda em pé de floresta do Maranhão, ou são nas áreas quilombolas, ou são nas áreas indígenas, ou então nas unidades de conservação, sendo que muitas unidades de conservação, ou esses outros territórios, estão sendo invadidos, né, você verifica o setor do latifúndio, invasão zero, gente, e as invasões, se a gente abrir o Google, tem lá não sei quantas matérias jornalísticas, notam inclusive do Ministério Público Federal, que o latifúndio está invadindo os territórios indígenas, isso aí é invasão, isso aí é crime, porque o território indígena, ele é uma área federal, de usufruto exclusivo dos povos indígenas, então assim, é preciso a gente colocar o pingo nos ex, né, invasão, é o latifúndio, parte do latifúndio que faz invasão dos territórios, que ameaça as comunidades, seja indígenas, seja quilombolas, é uma violência sem precedente contra esses povos, né, então assim, é uma série de ações, é uma série de situações complexas e que precisa ter um olhar, né, criterioso, seja do governo do município, do governo do estado do Maranhão e também do governo federal, entendeu, então assim, essas políticas públicas precisam sair do papel, a polícia do Maranhão precisa ter um treinamento para, de fato, de maneira adequada, atender aos povos indígenas, porque na ponta, geralmente, quem está é a delegacia, né, do Maranhão, a delegacia de polícia, então também precisa ter esse atendimento, a gente tem exemplos, né, que eu não vou citar para não expor lideranças indígenas que sofrem ameaças, né, que é atendido numa delegacia e que as coisas não andam, por que que não andam? Porque é indígena? Isso não tem cabimento, né, nós temos situações, por exemplo, de comunidades que receberam alimentação escolar duas vezes por ano, que só deu para atender a necessidade de duas semanas, não tem cabimento, a CEDUC precisa atuar de forma republicana, e nós vamos cobrar isso do secretário, né, crianças que não têm acesso à educação, não têm sala de aula, crianças que têm, que estão estudando em prédio, né, que não têm cadeira, olha a situação dos canela, lá da, da Porquinhos, crianças comendo no chão, não têm cozinha, não têm nada, um senta, o outro senta no chão, ou então senta duas crianças numa cadeira só, numa carteira só, porque não tem cadeira, não tem carteira, em pleno século XXI, gente, isso não dá para aceitar, tem crianças, tem casos, Elívia, e Rosa sabe disso, que não tem água, tem água, mas a água é barrenta, isso quando tem, né, e aí tem, depende de um carro-pipa, às vezes o carro-pipa vai, às vezes o carro-pipa não vai, gente, não tem cabimento, isso é inaceitável em pleno século XXI, é falta de dinheiro, gente, não é falta de dinheiro, é falta de compromisso, é preciso ter uma atenção redobrada do governo do Maranhão, em parceria com o governo federal, e com os governos municipais, voltada para essas questões nos territórios, nas áreas onde tem territórios indígenas, em torno de 30, 31, 32 municípios, nós tivemos recentemente uma reunião, por exemplo, com a coordenação, nós fomos procurados, nós temos cobrado demais, demais não, nós temos cobrado bastante, porque existem ausências, né, do governo do Maranhão, sobre a questão da necessidade de implementação de políticas públicas, especificamente da educação ambiental, nós temos a lei, nós temos o plano, não falta a lei, antigamente a gente cobrava, diz assim, ó, não tem lei, não somos obrigados, aí nós corremos e propusemos a lei, a sociedade civil propôs a lei da educação ambiental, né, aí assim, ó, nós tivemos uma reunião essa semana e a gente falava, gente, cadê a campanha? O governo do Maranhão precisa fazer suas campanhas, não é campanha no dia 25 de junho, são campanhas permanentes de educação ambiental, institucionais e permanentes, né, e aí a gente falava, olha, essas campanhas, elas precisam tratar também, é, da questão da valorização dessas comunidades, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, é obrigação do governo também fazer isso, trabalhar as campanhas de forma permanente, o Estado, o governo do Estado, os governos municipais, e para citar um caso, né, que a gente acha também interessante, nós, por meio das articulações, das quais a gente participa, o Movimento Leste Maranhão Cerrado, a Associação Guapé, o GT também contribui, né, e várias lideranças indígenas, lideranças quilombolas, ativistas, ambientalistas, bloggers de notícias, nós temos feito uma série de solicitações, seja na área do Cerrado ou da Amazônia, inclusive no ano passado, é a informação que a gente gostaria de dar, que a gente acha que é interessante, nós conseguimos realizar por meio virtual, reuniões com mais de 30, aliás, com 18 municípios que estão ali no entorno, ou próximas, né, do território indígena do Turiaçu, tratando o que nessas reuniões virtuais, né, tratando da necessidade de implementação da política de educação ambiental nesses municípios, que foi um pedido dos Capó, para que nós pudéssemos ajudá-los, né, para sensibilizar ou cobrar, fazer controle social, para que esses municípios avançassem nas suas políticas municipais locais, né, então, dos 18 municípios, da URI e de Zedoca, né, nós conseguimos fazer reuniões com 15, faltam três municípios só, né, e nem foi falta de convite, por exemplo, Zedoca, nós fizemos inúmeros convites, né, para secretária municipal, para o secretário de meio ambiente do município, mas eles não participaram das reuniões, mas a gente, a gente acha que em breve a gente conseguirá fazer a reunião, porque a gente vai fazer o convite em parceria com o Ministério Público, né, porque eles têm que implementar as políticas, e é interessante também a gente falar que nessas reuniões, nós, né, e a gente convidou a SEMA e a CEDUC para participarem, né, nessas reuniões, foram várias, tanto da área do Cerrado, como outros municípios, eu estou citando aqui, essa, que é, basicamente, todos são da área da Amazônia, né, da Amazônia Legal, é, a gente orientou, prestou todas as orientações do passo a passo, o que é que o município tem que fazer para implementar a sua política de educação ambiental, que é uma política permanente e integrada, a política de educação ambiental não é uma ação específica, é uma ação contextualizada, específica, permanente, que precisa ser implementada de forma republicana pelos municípios também, né, então foi prestado todas as orientações, foi disponibilizado minutas de legislações específicas, a própria construção, por exemplo, do plano municipal de educação tem que ser, trabalhada de forma democrática, participativa, ouvindo os povos, né, ouvindo as comunidades, urbana, rural, entendeu, e, eu tomei conhecimento recentemente que, por exemplo, o município de Junco do Maranhão, já criou por meio de decreto, a sua CIE municipal, que é a Comissão Internacional de Educação Ambiental, essa comissão é uma comissão permanente, todos eles terão que criá-la, né, é uma comissão permanente, e sendo que esta composição dessa comissão, ela é paritária, metade por deput, metade sociedade civil, né, então, assim, dos 18 municípios dessa unidade regional, nós conseguimos fazer com 15, prestando todas as orientações, né, combinamos com o setor de, das pertenências de educação ambiental da SEMA, que eles ficassem à disposição, caso houvessem dúvidas, por parte dos secretários e suas equipes, né, eles se colocaram à disposição, né, e a SEDUC também, então, é de certa forma um pequeno avanço, grande parte também, ou parte da área do Cerrado, também a gente já avançou, né, com essas discussões, com essas reuniões técnicas, orientando sobre o passo a passo, isso precisa avançar, que a gente entende também que, além dos vários benefícios dessa legislação, ela também contribui para sensibilizar, para conscientizar toda a população, independente de ser rural ou urbana, mas, sobretudo, a urbana, que nós precisamos ser parceiros dos povos, das comunidades, né, por quê? Porque eles são importantes no contexto de proteção das nossas florestas, que trazem inúmeros benefícios, não é só para povo indígena, não é só para quilombola, não é só para ribeirinho, quebradeira de coco, é benefício para todo mundo, está aí a situação do Rio Amazonas, o maior rio do planeta, entendeu, que chega um determinado período do ano, seca, e afeta um conjunto de populações, todo mundo é afetado com isso, a crise climática está aí matando as pessoas, a temperatura do planeta está insuportável, eu estou no sul do país, que aqui o pessoal acha que é só frio, a quintura daqui é maior do que a quintura do Nordeste, do Maranhão, por exemplo, é impressionante, a quintura, sabe, assim, exacerbada, uma coisa assim que incomoda, uma incômoda, uma sensação térmica terrível, que afeta todas e todos nós, e que mata, né, então, assim, é um conjunto de ações que precisam ser, de fato, implementadas, nós temos também a questão da saúde indígena, né, algumas questões, por exemplo, água, poço artesiano, isso precisa ser trabalhado pelo DICEI, né, não sei se pode ser em parceria com o governo do Maranhão, mas eu acho que pode, em alguns casos, com parceria, com parceria com municípios, mas sobretudo o DICEI precisa puxar isso, a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, né, então, assim, ó, é muita demanda, né, mas é muita demanda de desde sempre, né, e em pleno século XXI a gente ainda tem essa dificuldade de, meu Deus, vamos implementar, cadê o resultado prático disso? Cadê o resultado, cadê os governos, né, e a gente não pode esquecer, 2024 nós teremos eleição, nós teremos eleição, como é que 200 a 250 pessoas no município de Itaipava do Grajal só tiveram acesso a registro civil em 2022, 2023, como é que isso aconteceu? Em função de conversas com os indígenas, né, mas isso era para ter sido debatido com os órgãos públicos locais, que poderiam e deveriam ter solicitado aos órgãos públicos competentes, então, assim, vamos ter todo o cuidado com o nosso voto, voto consciente na defesa de direitos humanos, na defesa de povos e comunitários tradicionais. É muita demanda, né? Dava duas lives, viu, Ari Bênis, Rosa, para falar sobre esse assunto que é muito amplo, né, e que mexe com muita coisa, falando não. Eu queria ouvir Rosa agora, a gente já estourou o nosso tempo, mas ainda dá tempo, para a gente falar, porque eu daqui a pergunta, aproveitando a questão da Doninelli, né, falando sobre as perspectivas depois dessa audiência pública, né, para os povos, Rosa, que é vantagem. Eu nem ouvi bem a tua fala, Lívia. É complementar? Sim. Isso, para os povos, né? A Dani falou sobre as perspectivas, né, depois dessa audiência, e eu queria que você relatasse para a gente para os povos. Muito bem. Lívia, e ouvintes, que ande, que caminhe, que saia do papel, que saia das gavetas, porque o que a gente mais tem feito é esperado, mas além disso, de esperar, a gente tem se manifestado. E haja saliva, né, haja saliva, haja conversa, para dizer que a coisa precisa andar, que precisa sair do papel, porque se não acontecer, olha só, o que mais que a gente gostaria, nós povos indígenas, o que a gente mais gostaria era de ter autonomia, de não ter que estar pedindo, cuidem, vamos lá, a nossa saúde está precisando, a educação está precisando, estão matando as florestas. Agora, o invasor chega, quer ser o dono, estamos vendo aí essa questão da zero invasão, o zero invasão, faz de conta que os fazendeiros, os comerciantes, as imobiliárias, e tudo aquilo que vem violar os territórios de nós, povos indígenas, são eles os donos e nós somos os invasores. Olha só a inversão da coisa, né, então, nós gostaríamos de ter autonomia para não estar dizendo precisamos de política pública. Cadê a saúde? Onde é que nós vamos procurar os matos para fazer os nossos lambedores, as nossas bebidas que são usadas desde muitos e muitos séculos por nós povos indígenas? Vai procurar onde? Cadê o mato? Cadê a floresta? Tudo, está tudo devorado, queimado, derrubado por trator, derrubado por por correntão, pelo fogo, acabado pelo fogo, né, então, para que? Para os povos e procurar farmácia. Então, essa questão é uma coisa que a gente tem que estar toda hora dizendo, a educação, a educação do jeito que a gente quer, né, do jeito com respeito, com o direito de poder sentar numa cadeira, para nós sentar no chão, a gente se criou com medo sentado no chão, mas aí também tem uma pessoa ficar, na hora de escrever, com um caderno, no colo, numa perna ou no chão, é complicado, é complicado. Então, a questão do que precisa para ter na escola, para que as crianças tenham a sua dignidade de estudar, né, de ter uma educação do jeito que a gente quer, como nós queremos, porque tem a educação escolar e tem a educação que os nossos antigos nos têm ensinado ao longo dos tempos, né, mas essa questão da educação escolar indígena, ela precisa ser respeitada, a gente quer dignidade, nós todos os povos indígenas, do jeito que a gente quer e não uma imposição, onde chega uma secretaria de educação e diz que a gente tem que cumprir, sabe, cumprir um projeto assim, 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 sabe, nós queremos ter o direito de fazer nossos, nossos projetos políticos pedagógicos, nós queremos escola para acolher os nossos povos e nossas crianças, os nossos adolescentes, né, para que a gente também mostre para outros e para nós mesmos o quanto nós somos capazes, né, também, e essa questão é muito séria, está sendo muito devagar, então, o que é que a gente gostaria de ter? Autonomia, autonomia para poder plantar, para poder colher, porque hoje nós não temos território demarcado e a gente fica como dependendo de dinheiro, dependendo de política pública, sabe, que isso se torna uma dependência e a gente está buscando a independência, que a gente gostaria de ser independente, sabe, e aí não tem território demarcado, não tem floresta, não tem saúde e qualidade, né, a gente vê essa questão, vai para um hospital, falta remédio, mas aí vai procurar no mato que mato, sabe, então, essas contravenções, essas coisas que estão aí erradas e contradições, a gente precisa estar toda hora falando e toda hora dizendo, que a gente busca, é respeito aos direitos dos povos indígenas, nós temos direito e a gente precisa fazer também sempre o balanço dessas perspectivas, infelizmente, tem aí um governo, governador Carlos Brandão, é o nome dele, nós, povos indígenas, não temos, eles dizem assim, não podemos, não estamos em condições de arcar com uma reunião presencial para os povos indígenas ou para o povo tal, enfim, por quê? Falta recurso, mas não falta recurso para outras coisas, né, para outras coisas não falta recurso, então, é importante respeitar e assegurar os direitos dos povos indígenas, eu sou indígena, falo pelo povo tremembé, né, e aqui a gente nessa qualidade indígena, né, nessa identidade indígena, a gente também fala pelo povo, pelos outros povos do Maranhão, né, e aqui, por que não dizer também, reivindicando o direito de todos nós, estamos no Maranhão, falamos do Maranhão, mas os indígenas do Brasil todo estão sendo ameaçados, nós todos estamos sendo ameaçados, daqui a pouco não vão se falar, não vai mais se falar de povos indígenas, cadê os povos indígenas? morreram tudo, tudo se acabou, ou como eles sempre diziam, estão assimilados à sociedade, não existem mais, foram extintos, gente, pelo amor de Deus, então é isso, né, a gente busca aqui respeito aos direitos dos povos indígenas, são direitos originários, nós estamos existindo com muita luta, porque se não fosse a nossa luta, nós todos já estávamos, era morto, nem existia mais e nem ninguém mais falava de povos indígenas, enfim, a gente busca respeito, consideração aos nossos direitos e a gente vai ficar sempre falando, enquanto os direitos estiverem sendo violados, nós vamos estar aqui para falar, nós vamos estar aqui para lutar e a gente vai para a rua também, a gente precisa se unir, a gente precisa se reunir, né, e o que é que mais tem feito é impedido para que o povo se junte, para que o povo se aglomere, para que o povo reflita, para que os povos discutam os seus problemas e para que, enfim, o povo busque solução, brigue por solução, eles não querem ninguém brigando, não, querem todo mundo caladinho, silenciado, o projeto de morte foi para silenciar os povos indígenas, para nos silenciar, para nos calar, a fim de que a gente morra ou que se cale e acabou o território para povo indígena, acabou saúde para povo indígena, acabou floresta para povo indígena, porque o projeto de morte está rolando, o projeto de morte está aí, a torta e a direita, né, e a gente está vendo todo dia isso e a gente agradece, viu, Lívia, e a todos nossos companheiros, aliados de luta, conselho de higienista missionário, o CIMI, que para nós é um aliado super importante, sabe, do coração mesmo, esse GT, a nossa amiga Auri Denis aí, que a gente sente aí essa boa vontade que ela tem de colaborar, de ajudar, né, e outros mais que vieram serão bem-vindos, né, a gente está aqui para vestir essa luta, para vestir a luta, mas também não é só para lutar, não, a gente quer conquistar vitórias, né, a gente está aqui só para derramar sangue, não, a gente quer viver, todos nós queremos viver, é isso. Exatamente. Exatamente. O jornal de hoje, né, eu estou com alguns comentários aqui que foram surgindo, o Emerson Herbert contribuindo aqui, comentando, importante ressaltar, luta dos povos originários em retomada junto ao CIMI, né, para participar do Conselho de Educação Escolar Indígena, no qual algumas instituições tentaram barrar esses povos no Conselho, comenta aqui o Emerson, obrigada, Emerson, a Madalena comentando aqui também com a gente, não é o Joderlan, ela está falando que não é ele, não, comentando aqui a Madalena, Luiz Carlos Oliveira também comentando aqui, bom dia a todos e a todas, o Emílio também participando e comentando, né, o desafio da sociedade que se viu no Maranhão é muito grande, vamos em frente, seguimos em frente nessa luta aí constante, né, dos povos, a Madalena também aqui novamente, as demandas são grandes, falta de denúncias, não é, pois é, verdade, Madalena, porque são muitas as denúncias, saber se vão ser atendidas é a questão, é o grande problema, aí ela fala, né, falta de compromisso com as faltas indígenas dos governos, comentando aqui a Madalena, exatamente, o José Carlos Almeida também contribuindo com a gente lá direto de Açã, Inglândia, né, José, obrigada pela participação, temos que nos unir, pois o lado de lá criou um movimento invasão zero, comentando aqui o José, para matar comunidades quilombolas, indígenas e demais comunidades rurais, exatamente, é totalmente um projeto, né, um projeto de exclusão contra esses povos e comunidades tradicionais aqui do estado do Maranhão, 11, 12 horas, na verdade, 12 horas e 35 minutos, a gente agradece novamente a presença da Aurelis Matos aqui junto com a gente, a Rosa Prêmio Bec, já virou sócia aqui da agência Tambor, Rosa, obrigada pela tua participação aqui no jornal, Aurelis, beijo para você, amei falar com você também, falando sobre as suas questões, esses assuntos que merecem ser muito compartilhados, viu gente, então aproveita para compartilhar essa live, faça que essas informações que foram tratadas hoje aqui, tanto com a Rosa e com a Aurelis, chegue a mais pessoas e se inscreva em nosso canal aqui no YouTube, a gente volta amanhã, quarta-feira, com mais notícias, mais informações, é o José comentando aqui, o último comentário na live aqui, rapidinho, esse movimento é liderado por 200 anos, 200 anos parlamentares, exatamente, José, outros milicianos, policiais e fazendeiros, é um problema estrutural, como então o José aqui, obrigada José pela informação, a gente volta amanhã e é isso, tenham todos uma ótima tarde, uma boa terça-feira, beijo grande gente, tchau, tchau. Você ouviu Jornal Tambor, jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos, siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatembor.net.br Grande abraço e até breve.